Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível 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 para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio em Deus Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti A Hermes